Infelizmente, o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez. Mas que tal relembrar os 3 gols mais bonitos da seleção brasileira nesta Copa do Mundo de 2022 no Catar? Ah, e antes de começar o vídeo, quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e deixa aquele like aqui pra fortalecer. Dito isso, bora pro vídeo! Em terceiro lugar temos o Brasil contra a Coreia do Sul. O gol mais bonito da partida com certeza foi de Richarlison. Em uma jogada que Richarlison briga pela bola e consegue achar Marquinhos ali perto da área, que toca para Thiago Silva, ao mesmo tempo em que Richarlison passa pela bola fazendo uma espécie de porta-luz pra receber a bola na cara do gol. Marquinhos pediu o lançamento pra área! Corta a zaga, vai Richarlison, brigou, ganhou, vai levando na cabeça, vai levando na habilidade, boa bola, Marquinhos, por dentro, chegou Richarlison! Meu Deus do céu, que golaço! Em segundo lugar, Brasil contra a Suíça. A jogada começa aqui pelo canto com Vinícius Júnior, que encontra Rodrigo perto da meia lua, que já toca de primeira para Casemiro, mandar uma bomba no canto esquerdo do goleiro suíço. Vinícius Júnior, Vinícius, vai pra cima, gritaram no banco, vem bola pro Rodrigo de primeiro, Casemiro! Gol! E em primeiro lugar, Brasil contra a Sérvia. Eu arrisco dizer que esse é o gol mais bonito da Copa. Mais uma vez a jogada começa com Vinícius Júnior, aqui pela esquerda, que encontra Richarlison no meio da grande área, que domina a bola meio que pra cima, e já aproveita a situação pra fazer essa pintura. O que você achou desse top 3? Fala aqui pra mim nos comentários, e até o próximo vídeo. Fui!